Me sinto tão amada, isso faz bem Ao coração da gente quando tem Alguém pode dividir um grande amor Com uma brisa da manhã, assim você chegou Com uma ótica perfeita de amor Uma ponte sobre um rio de dom Na minha vida um sonho lindo se realizou Um presente enviado pelo meu senhor Você foi como um dilúvio de amor Arrancando do meu peito uma dor E no lugar daquela zika me mudou Antes pelas filas que o tempo já notou Você é minha tempestade do bem Trazendo chuva ao meu deserto, me envolvendo alguém Trazendo sempre estende pelo que é Ontem namorada, noiva, agora sou sua mulher Me sinto tão amada, isso faz bem Ao coração da gente quando tem Alguém pode dividir um grande amor Com uma brisa da manhã, assim você chegou Uma ótica perfeita de amor Uma ponte sobre um rio de dom Na minha vida um sonho lindo se realizou Um presente enviado pelo meu senhor Você foi como um dilúvio de amor Arrancando do meu peito uma dor E no lugar daquela cicatriz matou As cenas lindas que o tempo já notou Você é minha tempestade do bem Trazendo chuva ao meu deserto, me envolvendo alguém Amar simplesmente pelo que é Ontem namorada, noiva, agora sou sua mulher Amar simplesmente pelo que é Ontem namorada, noiva, agora sou sua mulher Amar simplesmente pelo que é Ontem namorada, noiva, agora sou sua mulher Me sinto tão amada, isso faz bem Você foi como um dilúvio de amor Arrancando do meu peito uma dor E no lugar daquela cicatriz matou As cenas lindas que o tempo já notou Você é minha tempestade do bem Trazendo chuva ao meu deserto, me envolvendo alguém Amar simplesmente pelo que é Ontem namorada, noiva, agora sou sua mulher A cenas lindas que o tempo já notou Arrancando do meu peito uma dor E no lugar daquela cicatriz matou As cenas lindas que o tempo já notou Você é minha tempestade do bem Trazendo chuva ao meu deserto, me envolvendo alguém Amar simplesmente pelo que é Ontem namorada, noiva, agora sou sua mulher